Vamos falar sobre parceria público-privada, vamos falar sobre concessões, vamos cobrar, e isso é muito importante, eu destaquei, a composição das direções das agências reguladoras e vamos fazer assim um trabalho no sentido de que o país possa alcançar o rumo desejado no que toca a sua infraestrutura. O senhor também falou em mobilidade urbana. Isso tem sido uma cobrança permanente da opinião pública, até mesmo das mobilizações que nós estamos vendo pelo país inteiro, a mobilidade passou a ser uma preocupação muito grande e nós temos que acionar o poder municipal, porque a ele cabe realmente um papel relevante, como também o poder estadual, o governo estadual. Nós vamos cobrar sim, vamos procurar trazê-los aqui para audiências públicas ou constituir comissões externas, que nós achamos que é um instrumento importante que dispõe essa comissão. Obrigado.